Nossa, por que você tá tão emburrado? Aconteceu o quê? Você tá... Aconteceu o quê com você? Ah, o negócio é da empresa. O quê? Conta aí. Pide isso. Que uno diga que le van a reganhar a uno ou que pilas que te van a reganhar por isso. Como dizer isso em português? Tem várias formas de dizer isso em português, ok? Desde a forma mais parecida com o espanhol, como também na que não tem nada a ver com o espanhol. Pelo menos na Colômbia, eu escuto muito essa questão de reganhar a alguien. Te van a reganhar. Cuidado que te van a reganhar. Ai, ai, quer reganhar a esta persona? Como tem que reclamar com essa pessoa? Então, eu vou explicar pra vocês aqui tanto a questão de reclamar com alguém e a reação da pessoa também, né? Que você pode ficar, né? Vamos dizer isso em português também, quando alguém fica com raiva, né? Assim de, por que alguém reclamou? Por que essa pessoa foi reganhar? Tendo reganhar? Por que que nesta cara é culo? Começando aqui, você pode levar um puxão de orelha ou você pode dar um puxão de orelha em alguém. Alguém fez algo errado e você deu um puxão de orelha naquela pessoa. Então, no trabalho você pode dizer, né? De fato, eu até gravei um vídeo falando sobre expressões no trabalho. E uma das expressões é puxão de orelha. Você vai levar um puxão de orelha. Já falando em puxar, também tem muitas formas de usar o verbo puxar em português. Eu gravei também um vídeo separado somente com esse verbo. Daí também tem outra que é você levar o carão ou você dá um carão. Muitas vezes você pode levar um carão ou dar um carão. Não confundir com a pronúncia de carro grande, né? Um carrão, dois R's. Carrão, carão, carrão, carão. Gravei um vídeo também sobre a pronúncia da letra R em português. Está tudo na descrição do vídeo. A outra seria você falar que vai chamar a atenção de alguém. Não se preocupa, não, que eu falo com ele. Eu chamo a atenção dele. Eu vou lá e digo, ei, fulaninho, é melhor não fazer isso e tal. A maneira que você vai falar com aquela pessoa, né? Dependendo do jeito que você falar, aquela pessoa pode aceitar ou pode, né, confrontar. Tem a reclamação também. Se eu quero fazer uma reclamação, eu ligo para uma empresa, eu quero fazer uma reclamação. Eu não vou ligar para a empresa e... Eu quero dar o puxão de orelha, por favor. Setor de puxão de orelha. Não, setor de reclamação, ok? Você liga e faz a sua reclamação. Também tem a bronca de você levar uma bronca ou você pode levar uma bronca de alguém, uma reclamação. E se eu não me engano, até em espanhol existe essa bronca como... Mas uma bronca no outro sentido em português, que é de problema, de você ter uma bronca para resolver. Caramba, eu estou com uma bronca para resolver aí. Está difícil, cara. Uma bronca. Foi uma bronca isso aí para resolver, viu? Também posso dizer que alguém está embaçando comigo. Embaçando em qual sentido? Está impedindo que eu faça alguma coisa. Por exemplo, eu vou chegar numa festa e alguém não deixa eu entrar porque eu estou com um boné e o código de vestimenta, né? Você não pode entrar com aquele boné. Você tem que estar sem boné, tem que estar com roupa formal. Então, essa pessoa embaça comigo. Não é que ela está reclamando como tal, tipo, você não pode, mas está impedindo de fazer alguma coisa. Está embaçando comigo. Ele está embaçando comigo porque eu estou vestido dessa forma e eu não posso entrar nesse local. Ou também pode acontecer no trânsito, né? De algum guarda de trânsito parar. Você está na moto, aí pare. Não, porque você está usando tal coisa aqui que não pode. Você pintou isso aqui. Caramba, o cara está embaçando com isso, tá? Ou seja, ele está reclamando com isso nesse caso. Porque o verbo embaçar também pode ser usado de outras formas. Como você está com a vista embaçada. Quando você está vendo assim, tudo manchado assim. Nossa, eu estou com a vista embaçada. Eu não consigo enxergar bem. Eu não consigo focar bem. Eu estou vendo embaçada. Ou também o vidro da sua casa, que pode estar embaçado, né? Está fazendo muito frio fora e a chuva, né? Ali fora e a temperatura quente dentro, o vidro fica embaçado. Ou também você pode esculachar com alguém. Mas nesse caso, quando você vai esculachar com alguém, já é uma reclamação com mais força, entendeu? Tipo, você está esculachando com alguém. Você pode esculachar gritando ou você pode esculachar com classe, né? Você fala tudo o que tem que falar, tudo de ruim daquela pessoa. Você fez isso, fez aquilo, não sei o quê. E você fala que você é muito incompetente contra aquilo, não sei o quê. Você, nossa, esculachou com fulano, gritando. Ou também que essa pessoa esculachou alguém de maneira bem ali, tranquila, entendeu? Não gritou, não falou palavrão, não xingou. Mas caramba, esculachou, né? Tipo, esculachou classe. Falou tudo que estava de errado. Com classe, esculachou. Mas geralmente esculachar vai estar associado mais com isso, de você reclamar e tá, assim. Mas pode ser também tranquilo. Agora também tem uma super informal de você levar uma reclamação e você fala assim de, caramba, eu levei uma comida de rato. Você levou uma reclamação muito grande. Foi muito notável a reclamação que você levou. Não foi qualquer coisa, foi uma grande reclamação. Foi uma comida de rato. Agora nem todo mundo vai estar querendo levar para o chão de orelha, né? Geralmente, nós, seres humanos, a gente não gosta de levar reclamação, levar para o chão de orelha, levar carão. Porque a gente está tentando fazer as coisas corretas, né? Geralmente. Então se alguém reclamar com você, você, caramba, como assim? E a maneira que as pessoas vão reclamar com você também influencia muito. Então, como as pessoas podem reagir? Quais são as expressões que a gente pode dizer em português quando alguém reage a uma reclamação de forma negativa? Mas primeiro, se a pessoa não ficou com raiva sempre, você pode falar que a pessoa reagiu de boa, tranquilo. Isso é o mais simples, né? Não, a pessoa ficou de boa, tranquilo, sem nenhum problema. Agora, as expressões tem, que é o que mais acontece, é das pessoas ficarem... Por exemplo, você tem quando a pessoa, como em espanhol também, né? Fala cara de bunda, ok? Ou cara de bunda, ou cara de cu, cara de asterisco, entendeu? Depois que eu reclamei com essa pessoa, chamei a atenção dessa pessoa, puxei a orelha dessa pessoa, dei um carão nessa pessoa, agora, ele ou ela tá com essa cara de cu pra mim, tá com essa cara de asterisco, tá com essa cara de bunda. Ou também você pode falar que a pessoa tá emburrada, ou emburrado. Nossa, por que você tá tão emburrado? Aconteceu o quê? Você tá... Aconteceu o quê com você? Ah, o negócio aí na empresa? Foi o quê? Conta aí. Ou também uma pessoa carrancuda, né? Uma pessoa carrancuda, sério, assim, tipo... Não necessariamente que essa pessoa, que alguém tenha reclamado com essa pessoa, mas tem gente que tem essa cara, assim, emburrado pra sempre, né? Cara de bunda, você olha pra aquela pessoa e... Nossa, essa pessoa deve estar passando por mau momento na vida, não sei. Porque tem uma cara, assim, sabe? De insatisfeito, de pessimismo, assim, tipo, todo sério. E você fica assustado. Ranzinza também é outra palavra que você pode usar pra alguém que fica com a cara emburrada. Lembrei até do filme que é muito bom com o Tom Hanks, que se chama Otto, A Man Called Otto. É um filme muito bom. Aí em português se chama O Pior Vizinho do Mundo, é uma coisa assim. É um filme muito bom. Eu já assisti esse filme umas três vezes, é muito bacana. Porque ele é uma pessoa muito ranzinza, muito carrancuda, muito assim, né? Tipo, fechado. Mas não é porque eles estão reclamando com ele, é porque ele se tornou dessa forma. Mas aí você pode ter situações, que é o mais comum, de uma pessoa estar com raiva depois de uma discussão, depois de uma reclamação, você fica com raiva, né? De algo que aconteceu. Também você pode fazer bico. Fazer bico é assim. Assim. Fazer bico. Bico. Assim com a boca. Fica assim. Por que você tá fazendo bico aí? Nada não. O que foi? O que foi? Nada não. Aí fica lá. Fazendo bico. Ou também você pode estar com uma cara fechada, entendeu? Não necessariamente assim, com raiva. Mas você... Sério. Assim. Por que você tá com a cara fechada desse jeito? O que aconteceu? Geralmente eu te vejo tão alegre, conversando, sorrindo. E eu tô te vendo um pouco sério, com a cara fechada. Foi o quê? Foi aquele que eu conversei contigo ontem, você não gostou. E você tá assim comigo agora, com a cara fechada. Cara fechada. Já vem um vídeo também falando sobre isso, ok? Várias formas, que são muitas, de usar o verbo fechar em português. Vou deixar na descrição. O teu também é o verbo bufar, entendeu? Você tá bufando. Quando você tá bufando, é você... Assim, você tá bufando. O que é que você tá bufando aí? Você tá bufando assim, com raiva, como se fosse, não sei, um animal, assim, com raiva, entendeu? Como se fosse um touro, sei lá, tá bufando. Essa pessoa tá bufando. Passou por aqui bufando, aconteceu o quê? Não sei o que aconteceu, mas você viu que ele passou por aqui bufando, passou com a cara fechada e bufando. Como eu falei pra vocês aí no começo, conteúdo extra aqui no final do vídeo, que é a expressão levar canelada, ok? Quando você leva canelada, a canela, digamos que isso aqui é a minha perna, isso aqui é o meu joelho, a canela tá aqui, e se você leva canelada, dói muito, quando você bate a canela em algum lugar, dói muito. Levar canelada é quando as coisas não saem bem na sua vida, você tem muitas dificuldades. Eu posso falar, cara, você só leva canelada, tudo dá errado. Tá no emprego, aí a empresa quebra, quando consegue um trabalho bom, é demitido, quando vai abrir a sua própria empresa, você tem um montão de funcionários que não tá dando conta do recado na empresa, são pessoas problemáticas, você só leva canelada, dá tudo errado. Fica pra vocês aí essa dica de como dizer em português, como reganhar a alien, tanto como você reganhar, né? Você dá um carão numa pessoa, como também a reação, como é que essa pessoa vai assim, vai estar, você vai estar de boa ou você vai estar com aqueles adjetivos ali que a gente usou de quando uma pessoa fica com raiva, né, de alguma reclamação que você fez. Acessem aí a página, ok, com mais detalhes sobre essa publicação, tem conteúdo extra, como sempre, tem muito conteúdo na minha página pra que você continue aumentando o seu nível de português, beleza? Lembrou de alguém que quer aprender mais português dessa forma que você tá aprendendo? Compartilhe o link com essa pessoa, beleza? Então a gente se vê nos próximos vídeos, valeu!